E depois do top 6 gloss, é lógico que eu trouxe o top batons de verão né, claro que eu ia trazer, yes, então assim, eu escolhi 5 batons que não saem da minha boca nesse verão, que por sinal um deles é, alguns deles lembram bastante a cor desse ano né, que é o rosa quartz, que é uma cor que eu amo, que eu uso muito E bônus 2, que é lápis batom, que eu amo também, que eu tô viciada, que eu tenho usado muito, direto, porque assim, vocês sabem que eu sou louca pela Kylie Jenner, eu sou louca pelas Kardashians né, em geral e as Jenner, e tipo, é uma coisa que a Kylie usa muito, é batom nude, batom de coisas rosas assim, marronzinhos assim, eu fico louca pelas bocas que ela usa Gente, vocês têm noção de como eu tô desejando os batons dela, eu quero todos, mas infelizmente não vende no Brasil, no site entra 20 minutos e acaba, então, me viram com os nacionais, que eu amo de paixão também E eu trouxe os tops que eu vou usar, que eu tô usando né, que não saram a minha boca todo verão, e até no inverno né, porque quando eu faço olhão eu uso nude, porque eu amo batom nude, eu não vivo sem batom nude Apesar de ser a louca do vermelho né, pra mim, tipo, cara lavada, batom vermelho tá tudo, mas os nudes também ganham muito espaço no meu coração, eu sou 8 e 80 né, vocês sabem disso Então assim, o primeiro batom, é batom gloss da Eudora, eu e os glosses né, deixa quieto Ele, eu recebi da Leonissa um tempo atrás e eu sou viciada nele no verão, olha que roxinho fofo Ele parece escuro, mas ele não é Eu vou nessa mão aqui, porque a outra não tá toda manchada de gloja Olha como ele fica com essa corzinha fofa Assim, ele não dura muito na boca, eu vou assumir Ele dura mais 2, 3 horas, mas vale a pena retocar Então quando eu vou fazer assim, uma coisinha leve, rápida na rua Então quando eu quero até fazer uma make, tipo assim, a corzinha dele sai, mas ele fica com o feito gloss na boca E eu acabo amando ele, tenho usado ele muito, muito mesmo nesse verão Outra cor, eu vou achar uma base desses dois lilás Assim, quando eu troquei ele na promoção da Quindice Berenice, eu não vou ter muita fé nele não Só que agora, eu tenho usado muito esse lilavanda da Quindice Berenice Gente, ele fica lindo, ele é esse lilásinho Super fofo Tá aqui pra você E fica uma coisinha maravilhosa Eu tenho usado muito viciada nele Tentado mesmo, tenho usado muito E virou o amorzinho da minha vida nesse verão Assim, eu não sou muito de usar batalha assim, mas eu tenho usado muito e tenho gostado Quando você faz um olhão de verão à noite com ele, fica a coisa mais linda do mundo, gente Eu amo, eu tô apaixonada O terceiro, aí agora o terceiro batom, eu vou pros nudes Os nudes que eu tanto amo Gente, vocês tem noção de como eu amo nude Então eu fiz o primeiro batom da Queen que eu comprei, é nude Esse aqui é a cor 01, tadinho, o bichinho já tá todo esparambado já Olha como ele é lindo Ele é um nude lindo, ele fica sequinho na boca Apesar de eu não tô usando muito mate Mas ele, eu... O cor, a cor dele é tão perfeita, tão maravilhosa Que eu tenho usado muito Mas muito, muito, muito mesmo Tentado viciado nele Ele dura horrores na boca E ele fica lindo Eu fazia um nude que machucou minha pele Assim, eu fico apaixonada por ele E eu uso muito Percebe, né? Não sai da minha bolsa Eu amo, viajo, levo ele Eu saio, levo ele E tipo, virou amor eterno Amor da minha vida O quarto É o da Boticário Eu ganhei na minha prima Ele é da Make B É o rosa cachimé Acho que é cachimé, cachimé, não sei Ele é esse tom único Ele tem um brilhinho de leve Toda vez que eu usei Todo mundo para perguntar Que nude é o que eu tô usando Se pensar que eu uso muito, né? O bichinho tá usado bastante Porque eu amo muito esse rosa Ele lembra também um pouquinho O da Queen Não varia muito Mas hoje E olha só como ele é lindo Ele é mais cremoso Da Queen É sequinho E ele é cremoso Tô viciada nele, gente Eu amo Assim, é o batom que eu mais uso também Depois do da Queen Eu uso muito ele Antes do da Queen Eu só usava Eu tava usando somente ele Porque é muito amor E assim, ele dura E ele é lindo Ele fica sequinho na boca Ele fica top Eu acho a cara do verão também Ele tem esse brilho Brilho Assim, ele é uma cor única Assim, eu super indico o rosa Perfeito Celular, né? Tem que dar sinal de vida Então eu vou prender, gente E quinto e último batom top É o rosa absoluto da Elk Eu comprei ele no Carrefour Numa liquidação Tava tudo baratinho Aí eu comprei Eu sou louca pra testar Então, tipo Cara, blogueira com liquidação de maquiagem não dá certo Vocês sabem disso Aí eu vi e comprei Ele é muito rosa quartos Da... A cor da estação Vocês vão ver Vou mostrar aqui na mão Ele é um rosinha lindo Ele fica lindo, lindo, lindo Olha como ele é lindo A gente tá tentando não fazer sombra Mas a gente já tá noblada Olha que coisa linda Tô amando o Fri, tá, gente? Não tô reclamando, não É que pra gravar vídeo Minha vídeo aqui do quarto me ajuda muito E eu tô apaixonada Ele é a cor Eu tenho usado muito Ele fica cremosinho Fupi fofinho na boca É um amor Esse batom Eu tô completamente apaixonada por ele Desde que eu comprei Sempre amei demais Assim Então Assim, esses são meus top 5 batons Assim, que eu acho que é a cara do verão O plus 2 é por quê? Lápis, batons, super da moda Não deixa ser batom Mas é lápis, é mais prática Tá, cabe em qualquer lugar Com uma bolsa pequenininha Cabe em uma bolsa grande Tudo quanto é lugar E desde... Assim, é... Eles... Como assim? Poderiam botar top 7 Mas eu vou botar esse plus 2 Tô aqui E são esses dois Esse é o da Oceomi Fanny Lip Cryo A cor é mais pink Desde que eu ganhei esse batom Eu não tiro mais ele da boca Até que eu fiz pão Ele é um rosa Perfeito Eu viajei, usei ele Com gloss, sem gloss Com tudo Ele fica sequinho Ele dura horrores na boca Tipo, ele dura muito, muito, muito Me surpreendeu muito E eu tô viciada nele Ele é lindo Ele é super prático de passar E... Olha Amor eterno Até isso foi a cara do vizinho Tá? Amor apartamento Vocês sabem, né? Então, essas coisas acontecem E eu... O apaixonado por ele Eu tenho usado muito Tipo, virou amor eterno esse batom E... Um dos meus preferidos Eu quero até outras coisas Eu sempre guardo Porque é perfeito E outro que, assim É a Cylon todinha E eu uso Foi a mão à primeira vista Não quero mais ser mais de outro Porque se acabar Eu vou comprar 10 Eu tô avisando Esse da Lumina Número 21 Que é a cor Keep Calm and Kiss Ah! Quebrou A ponta dele quebrou Gente, nem sabia que a pontinha dele Tá quebrada Juro Precisa Essa é a cor Olha que cor linda Maravilhosa Perfeita, gente É um nude perfeito Ele é um nude que fica maravilhoso em mim Combina muito comigo E eu tô triste Porque a ponta dele quebrou Eu não tava sabendo Porque eu amo muito Mas esse batom é o meu preferido Ele dá todas as cores Ele que foi o meu preferido A minha cor preferida Ele é esse nude marrom Assim Que é... Super indico Ele é baratinho Ele custa 16 reais, eu acho E esse é o plus 2 Da minha lista de top batons Pro verão Pro inverno Pro ano todo Assim, se você quer batom nude Se você quer batom rosa Lilás Investa nessas cores Porque elas são perfeitas São maravilhosas São a cara Da riqueza Tipo... O cara é um nude nude Eu tô usando ainda da Pai... Da Paiô, tá gente? O nude da Paiô De gloss Tipo... É É a cara da riqueza Esses são os top batons Pro verão Pro... Esses são os top batons nude Pronto Pra se jogar E arrasar, garota É isso mesmo Os caras Quer saber de resenha? Quer saber de bater papo? Quer saber de mandar mensagem Pede vídeo? Se inscreva no canal Deixe aqui embaixo Eu vou responder Que eu vou anotar todas as suas dicas E eu vou gravar pra vocês Isso vocês podem ter certeza Eu no canal Clique em gostei Pra ajudar o canal A crescer mais e mais Que vocês sabem Que ajuda e muito Segue lá no Instagram Arroba Juliana Da Rale Ferreira FS Batom, novos, novidades Tudo, coisa muito linda Tá lá no Instagram Fanpage Pimenta de açúcar Curta lá Pra ficar lá Por Deus Tudo acontece primeiro lá Ah Quer mais? Quer mais? Quer mais? Vai lá no blog Com todas as resenhas Então é isso Assucaradas Um milhão de beijos Eu vou Mas eu volto E prometo Tchau, tchau